Agora sim, agora sim, estamos ao vivo para todo o território nacional. Muito obrigado, professor Diense, muito obrigado de verdade. Vamos começar o programa com notícias boas. Acuia, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado, bora rápido, vamos. Machadão, vem. Machadão, bezerra. Eita, vai invadir o que hoje, hein? Ei, ei. Eita. Vem de bora, é golpe, né? É golpe, né? Vai, entra. CPF cancelado. Cadê o bolo? Vou dar um abraço para ele. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Jumento, coitado. Nasceu para sofrer, né, Vi? Estilombo velho. Dois assaltantes achavam que estavam com a vida ganha, depois de uma série de assaltos em Macapur. Acontece que a equipe da Rotam, olha logo quem, a Rotam foi acionada em Marcola, olha. E borrachudo tomaram... Na jaca! No olho da jaca. Direto do ar. Com certeza é do Pacoval. Eita. Vai ter micareta no Pacoval. Vai ter trio elétrico. Vai ter trio elétrico. Vai, vai. Ele. Quem? Ele. Ele. O Bel Marques da Morte. Eita. Muito bem. Marcos Jonathan da Silva. Esse já não dá mais trabalho a ninguém. E o... Ué. Vai fazer falta. Vai deixar saudade. Não. Renato, mais um. Renato. CPF cancelado. E agora? O que é que é? CPF cancelado. Estão me ouvindo, pelo menos? CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Jumento, eu sinto informar. Jumento, né? Vai fazer o quê? Vai. Não reclame, não. Jumento não reclama, não. Vá. Vejo uma pessoa na Paraíba. Um homem que já tinha passagem pela polícia foi morto a tiros. Na semana passada, ele sofreu uma tentativa de homicídio. Mas a mulher dele foi quem foi atingida por uma bala de raspão. E quem estava lá? Quem? Para o terror da Bezerrão. O terror da Carvalhão. Quem? Gustavo. Chave de roda. Vamos lá. Com as últimas da área policial para o alerta nacional. Siqueira, um beijo, viu, meu coroa? Coisa fofa. Lindo. Maravilhoso. Fui. Esse bicho queima. Esse queima. Vamos falar de coisa boa? Vamos. A cunha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Boa, Michelle. Premiado. Eu estava doido para tudo. Vem, vem. Eu estava doido. Vá, vá, vá. Em Porto Nacional, no Tocantins, dois criminosos foram abordados pela polícia, carregando mais de 30 quilos de maconha. Houve troca de tiros e um deles morreu. Morreu. Ele morreu. Não sabia brincar. Morredor. 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 Otávio Souza, conta a história. Obrigado, Otávio. Espírito de luz. A cunha, Renato. CPF cancelado. É hoje. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Machadão, pode vir, Machadão. Vai. Parra. Na zona norte de Recife, um suspeito de fazer parte de um grupo de extermínio e tráfico de drogas é abordado pelo BOP. Ele atirou contra os policiais. Esse bicho é doido. Ei, esse bicho é doido. Esse é doido. Rapaz, esse bicho é doido? Esse é doido, viu? Esse bicho é doido. É o que, rapaz? Está tomando aula com a Drica mesmo. Ricardo Neves, ao vivo de Recife. Boa noite, meu amado. Obrigado, Ricardo. O trocadilho do Ricardo é sensacional. O ciclone virou uma leve brisa. E é verdade. O ciclone tomou. Bota a cara dele com vida ainda. Olha, matou um sargento ano passado. Ele matou um sargento. Esse bicho é doido. Esse bicho é doido. Mas agora ele vai curar onde? No inferno. O ciclone vai trabalhar agora onde? No inferno. E já vai tarde.